Fala aí galera, aqui quem que fala o Void trazendo pra vocês, mais um vídeo de vamos declarar guerra nos devoradores, e aí pessoal, bora? E aí, boas? A gente já não declarou? Sim? É. Estamos correndo pra pegar antes que peguem as coisas deles. Não sei o que minhas naves estão fazendo aí, vai dar tempo nem de chegar, não sei. Mas se quiser mostrar a ação, fica de olho lá. Eu vou entrar nos planetas aí e olhar assim. Não tem planeta ainda pra pegar lá. Posso pausar? Porra, eu vou fazer uma merda, pode dar uma caca? Esse instituto tecnocrático aí tá cheio de destroyers, você viu? Não, mas é, não é tudo aquilo. Destroyers agora não é tudo aquilo. Tu vai aonde com essa frota? Eu vou lá pra Polgara antes que o instituto pegue. Ah, tô ligado. E aí vocês terminam de pegar aí, qualquer coisa você vai perder a minha frota inteira. É, eu vou mandar a minha ameba lá pra cima também, pra upfarvo. Só queria deixar, só queria falar que deixou pra mim. Porque o Arkham tá me devendo um sistema. Ah, mas igual trapiste não tem não. Não, mas eu deixo todos os trapistes, e todos os iguais a trapiste pro Arkham. Mas é, mas tu pode crescer ainda pra hierarquia lá em cima? Tá de boas. Eu acho, pelo menos. É, a hierarquia se ferrou bastante ali naquela guerra, parece. Então, se a gente não tiver, se a gente não tiver exterminador aqui, tá de boas pra gente decalaguear pra hierarquia eventualmente. É, mas aqueles assimiladores lá, eles são meio ruins, eu sei porque eu sou assimilador. Sphere of Influence. Estabelecemos a colônia Ligis no sistema Porão. O que? É, oi. É, oi. O Porão do Metal, é onde tem os escravos. Ai, ai. Botei essa minha ameba aqui, amebando. Quem quiser ver minha ameba, ela tá no sistema de upfarves. Vai em cima. Ó, tá vindo... Tá vindo 2K do Instituto Tecnocrático, tá querendo invadir aqui. E de Rick Sanos. Corre aí, pessoal. Calma aí. E tu tá fazendo corridinha pra ver quem pega os bagulho primeiro. Ah, mas eles já tão pegando, não tão? Eu tô indo e isso vai... Eu passei na frente dele. Então. Então a galera indo embora, né? Mas é que tudo muda muito você ficar gritando e chamando, porque eu vou demorar tantos anos pra chegar aí. É, tu tá muito perto, tu tá por você mesmo, hein? Então, corre. Você tá indo pra Polgara. Já estou lá. E o Instituto tá começando a atacar também. Eu tenho que pegar antes dele. Mas você vai pegar antes dele, eu acho. Dó, filha da mãe. Ah, não, foi tu. Eu achei que tinha sido ele. Cara, as armas que vocês tão usando é laser, né? Eles querem uma cor de pesquisa. Tamo dentro. É, vai por baixo. Vai por baixo, Void, eu acho. Não, tanto faz, na verdade. Vou direto pra Krell, porque se ele ficar ali fechadinho por dentro... Foda-se. A gente tem... Ah, não, não. É, não tem muita saída daqui, né? Na verdade, você já fechou o avanço do passarinho aí, né? Tipo, ele já não pode mais avançar. Não, mas ele pode pegar o da frente e pegar e fazer um Border Gore maldito. Se você não gosta do Border Gore, não deixa. Como é que a gente declara a guerra depois? É. Bem o Arcan. Ah, vou declarar a guerra só pra eliminar o Border Gore. Por quê? Porque tem um coisinho no meio ali, pô. Como é que eu não vou declarar a guerra? Inclusive, Arcan, tava vendo esses dias, tem um pedaço da Alemanha que tem um Border Gore muito louco lá, acho. É uma rua que era um trilho, saco? Porque, então, tipo assim, é uns 10 metros de largura no meio da Alemanha. A Bélgica tá no meio da Alemanha, saco? Tipo assim, é a Alemanha, aí é 10 metros de Bélgica e a Alemanha de novo. E isso por quilômetros e quilômetros e quilômetros. É muito louco. Eu tava vendo um vídeo, faz muito tempo, na verdade, onde o cara falou os piores Border Gore realmente que existem no mundo, assim. Tipo, tem umas palavras bem loucas, assim, mesmo. Por que que você foi ver isso? Estados Unidos da Murica tá querendo abrir as fronteiras. Vai pegar coronga. Vai pegar coronga. Ô, 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 é o seguinte. Vamos combinar que a gente só faz a... Só faz a imigração entre eu e tu, tá? Porque senão vai vir coronga aí. Você tá ferrado. Então, eles abriram a fronteira pra mim, não quer dizer que eu abri pra ele, certo? Não, não. A fronteira é de boa isso aí, é só pra... Odeu. Corre, corre. Corre. Corre negada. Estão vindo. Cadê vocês? Ih, já é nada. Corre, corre, corre. Tá correndo. A gente não treta com você não. Não treta com você não. Não treta, hein. Tô fugindo. Ah, o que é isso? Tem 2.2k chegando. É pra ir pra onde? Pra qual planeta? Eu tô voltando pra Polgara, mas... O Gelsen ainda não perdeu o coisinho ali. A gente já... O Gelsen está sem Polgara. Não, vamos tentar pegar o Zorf. O que vocês acham? Será que ainda temos de pegar a Zorf e já reparar? Por que que eu não consigo entrar em... Em... Instituto Tecnocrático. É claro, guerra contra quem? Eles fecharam a fronteira com você, eu acho, hein. Tenta subir a relação, pedir pra subir a... Abrir a fronteira, quer dizer. É, eu acho que não vai dar tempo, não. Pior que a minha frota tá meio fodida, tá ligado? Acho melhor recuar aí. Vou recuar só pra me curar, beleza? Você vai recuar pra onde? Porque eu tô... As corvetas da federação que ficaram lá. Volta. Vocês estão recuando pra onde? Qual planeta? Eu tô em Polgara. Eu fosse recuar pra mais, foi. Tô fazendo upgrade em Polgara pra virar uma... Fortaleza. Mas não sei se vai dar tempo. Na verdade lá não dá tempo. Tô indo aí pra Polgara, né? É, volto pra... Dá pra você fazer o devorador de mundos e tretar com eles, não? Dá pra fazer o quê? O devorador de mundos e tretar com eles? Ah, já vazou daí. Eles estão vindo, eles estão vindo. 2.2k. Eles estão vindo. Dá pra sair daí. Ô, talvez ele trete com... Não, não, não. É melhor que ele pegue essa província do Passarinho, do Alize imóvel. Por causa que a gente pega de volta, entendeu? Tá, tô voltando então pra... Ó, eu vou voltar pro rolê. Eu vou voltar pro rolê, beleza? Volta pra Rixaros, tem Fortaleza lá. Não, mas eu vou atualizar porque eu fiz dois negócios estalendo lá em... Você consegue... Alguém consegue me mandar um pouco de Liga Metálica aí? Void, cadê você? Você tem quanto de força? Você tem 1.600. É, eu sei, eu acho que a gente consegue matar ele, né? Então, acho que se a gente for pra cima dele... Não, sim, mas vamos esperar ele pegar a província do Passarinho, porque aí ele não... Qual que é o Passarinho, velho? Esse Passarinho é esse... Eu fico falando Passarinho. É o Alize imóvel, clica nesse vermelhinho embaixo aqui. É um tucaninho, do menos. Eu fico falando Passarinho. Ah, o Instituto Tecnocrático. É, eu falo de Passarinho. Também conhecido como Passarinho. Passarinho é esse imóvel. Tá, você quer que ele declare guerra no Instituto Tecnocrático? Não, 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 olha só. Ele já tá em guerra. Ele pegou a província de Galo, Galo, tá vendo? E aí é capaz que ele vai lá e pega de volta. Capaz que ele até pegue as províncias do... O portal alienígena já tá falando comigo aqui, e aí? Fala com ele. Diz um oi. Fala com ele, ó. Senhor Jardim, fala pra nós como andam em Turtles. Deveríamos fazer comércio através do portal, é verdade. Acho que eu não preciso de robô, não. Certo, é fronteira. O robô é decente, né? O robô é legal, mesmo tendo escravo. Vocês estão recuando, por quê? É um crescimento paralelo que você faz lá. Então, você tem o seu crescimento de população normal, mais os robôs. Vocês estão recuando, por quê? Vamos esperar ele pegar aquela província de Galo, Galomo, entendeu? Caso que aí a gente pegue essa província e aí não vira um Borgor, ok? É isso que eu vou dizer. Vou cancelar a construção da base. Seguinte, alguém consegue me mandar um pouquinho de ligas metálicas aí? Não precisa ser muito. Depende. Quanto? Será uns 200 de cada. Tipo assim, cada um de vocês, entendeu? Aí não é muito. Eu já consigo fazer o que eu quero. É oferecer acordo comercial ou é... É, acordo comercial. Ó, peguei meus droids. Finalmente. Opa, artista. Opa, artista. Opa, artista. Traduzindo nossa língua, olha lá. Interessante. Finalmente encontrei esse povo. É, te mandar... Recebi aqui. Te mandar 500, porque eu sou muito bonzinho. Valeu. Eu tô com 1.400. Eu tô com 4.700. É, na... 4.700 o quê? Cara, aqui é? É. Tudo isso? Porra. Ligas metálicas. Nossa. Caramba, como? How? Tô acumulando até um tempo. Tem só 1.000 de tropa. Não, não tem 1.200. Tem um monte de... Um monte de base estelar e enche de ancoragem. É, então. Ahn... Eu tava priorizando uma coisa comercial. Olha só. O meu problema é que eu já tenho 6 bases estelares. Hum... É... Tira o teu exército lá, o... Metal, tira o teu exército lá. Tira lá, sai, sai, sai. Calma, calma. Fodeu. 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 Tira da onde? Eu lembro que tinha um jogo chamado pra stunter. Tinha uma... Uns 2.3. Fodeu. 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 Cadê Void? Cadê seu exército? Quem recuou? Quem recuou? É, se eu esqueci o cara aí... Não, eu não esqueci. O Void tava lá. Eu fui pra lá. É, eu também tava lá. Mas o Arcanso falou que tem que voltar. Eu voltei. E pausar o jogo, falar assim... Metal, não sei o que, não sei o que. Aí pausa o jogo, pô. E até eu achar o sistema. Metal, achamos um uso pras suas ligas. Não, eu não perdi nenhuma nave. Tô pesquisando laser ultravioleta. Acho que eu vou pra rota das armas de energia, se a gente quiser fazer uma frota de federação com a dona. Uhum. E aí vocês conseguiram fazer outras coisas. O nave do ano ficar do zero, mano. O foda que ele vai voltar lá na puta que pariu, né? Então, útil pra votar ele não vai ser. Tá, vamos torcer agora que ele pegue galinho, aí a gente começa a investir. Os maus já estão aqui, já. Beleza. E a gente vai poder dominar as coisas. Pode ir pro link. Três, quatro. Uma coisa... E aí, vamos ficar olhando pra esses caras aí ou vamos pra cima dos caras? Matar os caras logo, pô. Eu gosto mais de ir pra cima, mas... Não era Blitzkrieg, não sei o que? Calma, calma, galera. Falta um segundinho pra atualizar a frota aqui. Blitzkrieg, passar o carro... Já tá na última nave. Pronto. Tô indo. Se vocês quiserem botar, eu vou dar rename aqui na minha frota pra... Não tem nenhum portal na minha terrinha também, né? Não dá pra construir esse portal, pô. Tá, mas é bem late game. Bolhas, porra, horta. Bolhas. Outra tradição. Tô fazendo aqui uns negócios pra começar fazendo umas ancoragens. Ver se piora a nossa situação. Deplorável. Tô fazendo isso também. Nossa, menos 23 de comida. Acho que eu tô procurando comida demais. Pior que o cara pegou aquele negócio e não continuou seguindo, tá ligado? A gente vai ter que ir pra cima dele nesse caso. É, ué. Peraí que eu tenho que escolher uma regalia aqui. Vamos lá, mas... Sacrificamos o metal à toa pros deuses aí, ó. Só que você vai na frente pra pegar, beleza? Eu vou estar logo atrás. Acho que eu vou dividir o outro executivo mesmo. Opa, capacidade administrativa maior. Acho que eu vou pegar a capacidade administrativa. Esse aí é bom. Zoins! As frotas do saco império tá lá embaixo. Do saco império? Lembrando, se ele chegar em 100% de exolução de guerra, ele pode forçar uma paz branca, viu? E os assimiladores já... Não, já pegaram até a capital. Acabou a guerra, perdemos tudo. O quê? Acabou a guerra. Cara, esses assimiladores aí, o negócio tá complicado. Não, ele perdeu a capital, mas tem uma cidade lá ainda. Dá pra pegar a Zorch. Vamos tentar ir lá pegar. O forte é a capital, né? É, a gente pega os deslocadores depois. É. Não foi muito útil isso não, velho. Foi muito bom. A gente não teria vencido aqueles caras lá. Tipo, eu ia vencer, mas não ia poder pegar as paradas, porque ele tá muito fraco. E se vencer ainda, né? Metal tinha quase 2K. Metal tinha o quê? Quase 2K, não era? Não, era 1K, redondo. Era 1K só. Então, aí, ó. Faltava só 1K pra 2? Então, o seu K, pô. Aí, ó. Falei, vamos atacar nada, vamos recuar com não sei o quê. Tô lá, cuidando... Cadê a coragem? Não, a ideia é o cara... De repente alguém grita. Metal! Quem gritou assim? Fodeu, meu... Ele chegou primeiro lá. Deu tudo errado. É... Quem vota pra tirar o líder dessa federação? Eu não sou mais o líder, o líder virou o... Ah, tá. Então, quem vota pra diminuir um membro da federação? Tô louco. Ah, legal. Sabe o que é melhor? Eu coloquei todas as minhas tropas lá, aí aparece o quê? Pirata no meio do meu império. Olha lá. Faz sentido. Porca. Eu tô indo pra Zorf. Mas a gente perdeu tudo ali mesmo. Bem, depois que eu terminar essa guerra, eu já vou tirar o status de federação desse bichinho aí. Não é mais fácil matar um vizinho do Aka? É, é mais fácil vazar um vizinho do Aka primeiro, na verdade. Ah, minhas tropas voltaram. Delícia. Exércitos. Não, não. Pera, 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 pera. Pera... Tu tá indo, tu tá indo, tu tá indo, tu tá indo, tu tá indo já, velho? Não, mano. Não vou parar não. Foda-se. Tem um cara lá. Tem um cara lá, tu viu, né? Não, mas... Tem dois K e 800 lá. Ah, legal. Void é muito planejado as coisas, né? Não, não, não. Void, tá indo pra cá. A gente chegou do lado dele. Void, tamo chegando. Fica tranquilo. Pra cima deles, hein. Deixa eles escapar, não. Ele viu você. Ele viu você. Ah, tá, eles. Aí, ó. Cadê? Void, te viro. Bolhas! Sai, Bolhas! Fuja, Bolhas! Como assim? Sai, vamos! Vai pra cima, é nóis! Rebeta os caras! Vai! Não deixa parado, não. É pra todo mundo. É laser pra cima. Rebeta os caras. Meu Deus, que bagunça. O que que tá acontecendo? Tamo ganhando ou tamo perdendo? É laser. Vai ninguém ganhar ou vai ninguém perder? Aí, ó. Tamo empurrando a barrinha. Começamos lá atrás. Não vira nada, não. Esses caras não aguentam, não. Socorro, acabou minhas naves. Não, irmão, irmão. Como que o Warcraft tava com medo disso, velho. Olha aí. Aí, ó. Aí, ó. Easy. Nunca achei tão mais fácil. Deixa eu pegar, deixa eu pegar, deixa eu pegar. Eu não vou poder pegar nada lá. Peraí, peraí, peraí. Deixa ele pegar, deixa ele pegar. Deixa ele pegar. Agora já foi, né? É, o Waka pegou. Eu tô estudando um portal aqui. Eu peguei? Waka, Waka, tenta recuar. Tenta recuar pra ver. Como é que recua? Não, agora já. Tem um botão. É, não vai. Não vai pegar. Não, eu peguei. Ah, boa. Tô indo pra capital deles. Quer dizer, pro único planeta que sobrou. Tem mais mil com a terra. Tem uns exércitos lá. Vamos pra lá? Não, vai, vamos. Toma aqui, pô. Se o Arkantus chegar, dá, né? Cadê? Então, eu vou tá lá, pô. Então, vamos. Chega aí. Minhas naves tão tudo destruídas já. Alguém mandou as naves de pesquisa aí? Os lacradores já estão lá, mano. Pois é, vamos, vamos, vamos. Vamos pra Azor. Mas não tem nada pra pesquisa. Não, os lacradores não vão vencer, pelo jeito. Eles vão perder. É, vão perder. Não, não vou, não. Não, não vou, não. Não, mas seguinte, eles vão ter que pegar o planeta pra dominar. E o meu exército tá chegando aqui. O meu também tá chegando. Não sei pra quem vai. Eu acho que dá, eu acho que dá. Só vai, só pega. É quem pega o planeta aqui. E não o sistema. Mas eles têm exército lá já. Não, mas não é grande o suficiente, eu acho. Será? Quanto que tem? Tem só 20 exército aqui, cara. É, passividade não compensa. Legal. Os caras têm zero de exército pra defender aquela merda lá. Aí é bom, né? Olha lá. Tem a guarnição do planeta. Que guarnição? Botou indo atacar. Ah, vocês já estão aqui, né? Vocês estão brigando aí. Os caras já estavam de ano, né? Minha tropa voltou lá pro meu território. Parabéns. Ô, ô, peraí, peraí. O que a gente pode fazer aqui agora? Se quiser pra fazer uma zoeira, legal. É declarar a guerra no cara, né? Só que se você declarar a guerra no cara, eu tô ferrado. Cara, no lacrador, no assimilador? Se a gente declarar a guerra em cima da tropa deles, a gente mata a tropa aí imediatamente. Só que eles são muito superiores e eles estão colados em mim e meus exércitos estão aqui. Sim, mas você tem a fortaleza aí. Fortaleza de 1K. Cara, eles têm... Void, essa força aí deles, dá mais ou menos uns 2 mil. Só vizinho aí, eles já têm 2 mil. Depois ali eles têm mais 1.500 de força. É, é verdade. Eles estão muito fortes. É, eu falei que eles eram gente fina. É... Cadê a porcaria dos exércitos? Tá vindo. Tá vindo, mas ele não tem nenhum... Ele vai conquistar com um soldado aquilo lá. Porque não tem uma guarnição, né? O planeta que conta, essa porcaria aí não conta pra nada. Não, mas já conta pra você quiser... Se quiser, expandir pra baixo. Pega, que merda. Pega, né? Foi sucesso a guerra. Foi a pior guerra que eu já vi na história da minha vida. Por quê? Que vocês conseguiram pegar nada? Nada. Nada. Eu consegui pegar aloe em nave. Eu peguei alguns sistemas. Coitado. E agora a gente... Bom, agora a gente tem um inimigo... Agora é os lacradores, né? A gente já sabe. Então, agora você tem um vizinho duas vezes mais forte. Ô, ó, você não consegue upar o nível desse forte aí? Não, tá no nível máximo. Ah, legal! Já estamos em guerra. Já estamos em guerra. É, então. Olha o White se ferrando. Olha todo mundo se ferrando. Qual é o Caso de Belly que eles usaram? Nem vi. Peraí, você... Quem é o... Só era pra ser eu, né? Cadê? Eles declararam em você. Não, no quarto. Ah, foi no Waka. Beleza. O Waka, você é o líder da guerra. Você tem que definir o Caso de Belly pra dominação. Antes que acabe o tempo. Então, como é que eu faço isso? Senão ninguém vai pegar... Senão a gente não pode pegar nada. Aqui só tem humilhar e ameaça. Será que ele tenta criar uma reivindicação nos setores dele que você quer pegar? Eu acho que não precisa o Waka, o Void. Por causa que eles já são assimiladores. Tudo que a gente pegar já vai ser dele, não vai? Ah, é? É a mesma coisa que o outro? É, ué. Não tem jeito, eu não setei nada e me ferrei. O quê? O que é isso, Waka? O que é isso? Só porque... O líder da federação mandou todo mundo mandar todas as tropas lá pra baixo? E depois não pegaram? Essa verdadeira Áustria, viu? Então vamos, vai dar certo. Vamos, vai dar tudo certo, vai ser legal. Vai dar certo, relaxa. A gente tá junto aqui nessa. A gente não tem muita força. A gente vai ter que andar bem retinho aqui, ó. Você acha que a gente não tem muita força? Waka, como é que tá a sua força lá em Polisteia, a sua base? 1800 só e eu não consigo evoluir. Não consigo evoluir. Tá boa a força dele, vai. É. Só que ele tem mais... Eu só preciso citar com os piratas aqui no meu território. A gente tem que manter pressão aqui embaixo pra ele não mandar tudo pra ser um poa do Axie, né? Não tem como. A gente tem que atacar os caras aqui. Sim, a gente tem que pegar esse forte do Zorf aí. O problema é que minhas naves estão perdidas no mundo, hein? Em teoria, se a gente pular no forte, daria. Mas os exércitos sumiram, né? Eles estão no mundo. Pra eu conquistar um planeta, eu preciso de criar uma nave de... Como é que é? De invasão? Tem que ter os exércitos pra você criar nos planetas. Ah, criando o planeta. Uhum. Então. 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 Esse episódio tá... Não sei. Vocês querem... Ver o que vai dar esse aqui no próximo episódio? O que vocês acham? Uai, pode ser. Que aí fica... É, 20 minutos tá legal. A gente faz a guerra super worth it aqui. Contra os... Devoeladores. Então. Então. Pode ser. É isso. Aí talvez o próximo episódio vai ser o último, hein? Aê. Com a gente massacrando os devoradores, exatamente. Exatamente. O último dos lacradores. Enfim. Então todo mundo lacrar. Então vamos ficar por aí. Até o próximo, galera. Falou. 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 Eu vou te dar. Falou. Falou. Obrigado.